Na véspera da posse de Tancredo, de Sarney e de nós ministros, na noite de 14 de março de 85, houve aquele início de tragédia grega, que foi a doença, hospitalização, tratamento polêmico, muito polêmico, seguida de morte do presidente Tancredo Neves. Imagine a angústia de governar com o presidente doente e depois em agonia, com a equipe por ele formada, com a expectativa popular de que viriam rapidamente grandes transformações. O lema da chapa Tancredo Sarney era, muda Brasil. Mas Tancredo era o líder idolatrado naquele momento. Então o presidente Sarney, inclusive no dia, na madrugada de 15 de março de 85, deixou bem claro que preferia não tomar posse naquela manhã. Ele preferia aguardar o presidente Tancredo Neves se restabelecer para tomar posse junto com ele. Então já foram dias muito difíceis.